Neste sábado, 4 de julho, Piauí Pop 2009, mais de 20 atrações numa super noite, no Espaço Eletro Reggae, Banda e Zona de Atrito, Full Reggae e Carranca, e os DJs, Corujão, Léo, Byron, Dave Defex, Vinícius Veras, André Puls, Carlos Kleber, Perplex Live, Time Control e Tico, no palco a Cis Davis, Lisbela, Na Massa, Eu Capial, Radiofônicos, Teófilo, Aclive e Papa Nicolau, no palco Torquato Neto, Corjobas, Detonautas, Ritali, Jota Quest, O Rapa e Biquini Cavadão, e em todos os espaços da Cidade do Rock, a maior atração do Piauí Pop, você, Piauí Pop 2009, a gente se encontra lá, Patrocínio, Pintos, Marco Informática, Facid, Coca-Cola Zero e Nova Skin.